Salve rapaziada! Manos, é o seguinte, eu não entendo nada desse solo leveling, tá? Já de começo assim, já de início, já falando pra vocês. Estamos aqui hoje com o Lex Clash Sun Jin Woo. Eu acho que é isso, né? Sun Jin Woo. Erga-se, solo leveling, Lex Clash. E também estamos aqui com o Nova Troop, que é o Sombras. Nova Troop, Sun Jin Woo, solo leveling também. Já disse pra vocês, não conheço nada. A gente vai estar reagindo, a gente vai estar vendo como que é esses sons aqui. Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma base do anime, né? Que parece que estreou recentemente. Uma coisa que eu acho legal também é que nos ponks, né? Esses ponks, aparece também um bicho lá do solo leveling também. Não sei que bicho é esse, que personagem é esse. Aquele que tem um puta, aquele sorriso enorme, sabe? Bom, já disse pra vocês. Não entendo, mas vamos estar reagindo aqui. Vou estar começando com o Lex Clash, depois a gente vai pro Nova Troop. Fechou? Vamos lá então. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos. Fechou? Rapaziada, compartilha com os 5 amigos aí. Se cada um compartilhar com os 5 amigos, a gente vai bater 5 mil inscritos o mais rápido possível, né? Vamos lá então. 3, 2, 1 e play. Letra e voz é o Lex, instrumental é o Cairo, Mixi Master Darkman. Refrão Kirame, vamos ver, hein? Tô hypado. O caçador mais fraco do mundo Passa por um trauma profundo Nada já o que foi encontrado Tanto sangue derramado Nossa! A escolha foi dada pra mim Perto da morte a resposta é sim Sinto algo dentro de mim Nascer eu vou Me erguer Brabo Brabo Seguem no meu olhar Uma quest me foi dada e eu não ligo Resolvo ignorar Ver que o perigo me aguarda Mas o meu nível pouco a pouco aumentava E eu fui Lembrando de cada insulto Upando sozinho Entre suor e sangue Eu subi a meu nível Eu me tornei mais preparado agora Sou eu quem vai mudar minha própria história Com minha vida por um fio Lembro de quando sorriu Um parado as estátuas não são nada Fiquei mais forte que brinca da trava Classe secreta foi desbloqueada Mesmo contra o cavaleiro mais forte A escuridão que vai prevalecer Eu admiro todo seu orgulho humano E dessa forma você vai me deter Eu venci Comando de voz a se escolher Mano, tá foda hein Blacks Classe, foda Sim Erga-se Bora Nossa Quem é Beiro? Eu sou um nível que é forte pra ele encarar Aquele que mudou minha vida Dentro da dungeon escondida Estátua que ria hoje vai chorar Eu sou o monarca das sombras O escolhido da morte Não sucumbi às minhas trevas Eu fiz delas meu suporte Sempre sozinho eu sigo lutando Me fortaleço e protejo quem amo Ouça a minha voz chamar você Erga-se Mano, foda Foda demais Galera, esse aí foi o Sundin Yu Erga-se, né? Do solo E cara No começo do Do vídeo Eu tinha falado que Tinha um personagem aqui Que ele aparecia nos ponks Acho que era meio que na thumbnail Assim dos ponks É esse aqui, ó Nossa, deixa eu ver se consigo pegar o frame certinho aqui do Puxa vida Bom, vocês entenderam, né rapaziada? Você é louco Esse sorriso aparece em alguns ponks Acho que se você já ouviu esses ponks, né? Acho que é ponk que fala Enfim O cara é brabo É o monarca das sombras Muito foda, tá Alex? Cê é louco, mano Cê é louco Ainda mais que o cara luta sozinho, né? O cara não precisa de equipe, velho Tá ligado? O cara não tem duo e não tem squad, fi É o cara sozinho Muito forte Muito brabo, aliás, né? E outra coisa Quem que é esse personagem aqui, manos? Esse aqui, ó Todo azul Que Querendo ou não Sai um sorrisão da boca dele E Cara, isso deixa o cara Deixa esse personagem sinistro, no caso, né? Quem é ele? E aquele outro lá também Ah, eu acho que eu não vou achar aqui agora, rapaziada Eu não lembro o nome Acho que era Beru? Begu? Puxa vida Eu até falei no meio do som aí Quem que... Aqui, ó Renumerado de Beru Quem é esse Beru, velho? Mano, não faço a menor ideia Então, se vocês puderem Vão comentando aí embaixo, tá? Vamos interagir aí, rapaziada Pra vocês me ajudar, entendeu? Porque eu não vi Nenhum vídeo Nenhum resumo Tô vendo Esse som Esse som de Yu Tô vendo agora, né? Do Lex Clash Enfim Lex Muito top, tá? Já deixa o like lá, rapaziada Pra quem não sabe Todos os vídeos que eu reajo Aqui no canal Sempre tá na descrição do vídeo O vídeo original Então Passem lá também, fechou? Estamos aqui agora com sombras Nova trupe Sun Jin Yu Já vou deixar o like aqui também Se você não deixou o like ainda Se você não... Você tá de brincadeira, né? Se você não deixou o like ainda Você tá de brincadeira, rapaziada Vamos lá Pra essas sombras agora Que olha O Lex Clash Meteu louco, viu? Lex Clash Você meteu louco Muito foda Já gostei do personagem Já deu pra perceber O tanto que esse personagem É muito foda Vamos agora com o nova trupe Bora lá, rapaziada Play Olha lá Era desse personagem Que eu tava falando Tá vendo? Esse sorriso aqui Que ele dá Eu antigamente Antigamente não Quando eu vi pela primeira vez Eu pensei que era Tá com o Titan Sabe? Pra mim Era tá com o Titan Mas Enfim Olha o beat É onde O mais fraco Dos mais fracos Chegaria num mundo como esse Se arriscaria Contra sua vontade Enfrento a morte Só por necessidade Isso não é absurdo Pra mim é recorrente Eu sei que vai ser a mesma coisa Um siglo novamente É mais um dia De fato ambulante O que será que me espera Adiante Clima mais quente Seu terror se propaga E o parada A dúvida certa O momento Humanos trocam Os papéis com estátulas Nós maravilhosos Que sinistro, velho Nossa Que sinistro, velho Nossa Nossa Só estou medo Se alguém Fica pra trás Eu sou quem Seja eu mesmo Se for pra vocês Irem Eu fico Não quero morrer Mas me sacrifico Eu não fui herói Eu sou Deus Só mais uma chance Agora eu suplico Podia quem foi Eu dei o quem sou Mas meu desespero Parece que ele sofreu muito Parece que ele sofreu muito O mundo se levanta Que a necromancia comece Que a vida de volta Atrás Dos mortos O monarca Te faz Sei que as sombras A ordenar Que a necromancia comece O que eu tenho O que é Novas troupes Novas troupes Sabem da minha fama Têm plena noção De mim radiante Visto as circunstâncias Me subestima Quanto mais duvidam Mais é humilhante É morta e ameaçadora Avaíla não tem espaço pra fracos Como se bem da minha própria força Vivam seus fortes Voam seus raros Agora entenderam A discrepância Entre Rank S e o monarca Também ficou claro Nossa distância Entre quem só vive E quem ataca Trilharei Só Com sombras Eu redor E é então Com o sistema Eu bem querer Nunca fui pro bel prazer Só por isso Eu devo ser o maior Sei É o maior Véio Cê é louco Ao meu comando, se levantam Que a negromância comece Que a vida de volta atrás Dos mortos do monarca Te faz Sei que as sombras A ordenar Te acham Que a negromância comece O que é o teu O que é E foi sobre alguém que era uma piada Sempre foi sobre alguém que nunca teve nada E hoje é sobre quem teve uma segunda chance Que antes era um ciclo, hoje é uma jornada E foi sobre minha luta que era pra me erguer Sempre foi sobre a chance mínima pra vencer Tinha alguém que levantava o dinheiro e o porquê E hoje o exército se levanta pra você Me sinto cada vez invencivo Toda vez que eu passo o dinheiro Até que pra eles me alcançarem Fique impossível Ultrapassem as barreiras dos testes Uma outra sombra viraram minhas vestes Então que a negromância comece Mano, esse é brabo, velho Nossa, esse bicho tá no sorriso, velho Quem é ele? Nova Trump E Lex Clash, né rapaziada? Cara, esses dois sons que eu trouxe foi sensacional Nossa, mas olha, falando um pouco do Nova Trump aqui Sombras Dá pra ver que esse Sun Jin Yu, o cara O cara é foda, né? O cara, ele Ele é o cara Das sombras Literalmente, né gente? Nossa, muito top Deu pra perceber que o cara manja muito das sombras Será que é um noob, saibote? Mentira, tô brincando Bom, gostei demais O refrão também foi muito foda Eu tô querendo saber quem que é aquele bicho que fica dando sorriso Não faça a menor ideia, velho Cê é louco Só sei que deve ser poderoso, né? Enfim É o monarca das sombras, né gente? Cê é louco Gostei do som do Nova Trump Gostei do som do Lex Clash, tá? Os caras são muito fodas A voz dos caras também são muito boas, né? Enfim Nova Trump Não tem nem o que dizer Mas aqui, ó Cara, eu fiquei Olha isso, velho Você não dá medo Imagina você Uma hora da manhã Duas horas da manhã E dar de cara com isso aqui Cê é louco Eu pulo da cama na hora, rapaziada Enfim Esses aí foram os sons do Nova Trump Do Lex Clash Cara, tem que aplaudir os caras Como eu disse pra vocês Eu não entendo nada Não entendo nada de solo leveling Só que pelos sons Deu pra perceber que esse som de New O cara é foda O cara é foda Mano, muito top Muito top Talvez eu veja algum resumo Ou se não eu vejo Realmente o anime também, né? Enfim Boa ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo com os amigos Bora bater 5 mil inscritos Rapaziada O mais rápido possível Fechou? Então é isso Até o próximo vídeo Vídeo Tchau